Bom dia, bom dia, é com grande honra que me dirijo a todo o Congresso, foi o compromisso do LIVRE para com a democracia participativa que me trouxe até vós. Gostaria de endereçar uma saudação e um agradecimento muito especial a toda a equipa do Partido Livre, que tem sido incansável à equipa de produção, organização, técnica e de imagem, voluntários responsáveis pelo Congresso do LIVRE. E aos jornalistas, peças fundamentais para o exercício da democracia. Peço uma salva de palmas. Obrigada. Neste momento, neste momento em que enfrentamos desafios complexos e incertezas, é crucial para os ilhéus passar a mensagem de que o LIVRE é diferente. E aprendermos com os erros do passado, que nos ensinam valiosas lições sobre a importância da união e da fraternidade. Em tempos de visão e conflito, devemos lembrar que os maiores triunfos só ocorrem quando nos unimos em prol de uma causa comum. Nós aqui testamos todos por uma causa comum. António Aragão, artista plástico, escritor e poeta, foi um defensor apaixonado da liberdade. Ele acreditava que todas as pessoas deveriam ter o direito de expressar as suas opiniões livremente, sem medo de represálias. Pois, na sua visão, a verdadeira democracia só poderia prosperar quando houvesse espaço para o diálogo aberto e inclusivo. E que só assim uma sociedade poderá verdadeiramente ser progressista, garantindo oportunidades iguais para todas as pessoas, mas com o objetivo crucial de promover o desenvolvimento sustentável no arquipélago, protegendo o nosso património cultural, histórico e natural. E garantindo o bem-estar das gerações futuras. 48 anos de governação por um partido único no arquipélago da Madeira fez com que se perpetuassem bolsas de pobreza, criando dependência das pessoas em relação ao que o governo lhes pode dar. 48 anos de governação por um partido único no arquipélago da Madeira fez com que neste momento o fosso social seja gigante. A estrutura social atual não resolveu nem resolve os problemas de pobreza já existentes na população. Muito pelo contrário. Aprofunda-os e mascara-os com subsídios e não promove a elevação das condições sociais e económicas das pessoas. Se os pobres estão cada vez mais pobres, a chamada classe média está a ser esmagada e em breve desaparecerá, se é que já não desapareceu. É preciso realmente olhar para todas as pessoas e agir de forma a se conseguir um sistema justo e sustentável. Os problemas estruturais da região autónoma da Madeira são graves e a sua resolução tem sido permanentemente adiada. Exemplo disso é a cada vez maior dependência alimentar do exterior da região autónoma da Madeira. Somos reféns da monocultura do turismo, agora massificado. O plano estratégico e execução de políticas para o desenvolvimento estratégico não são assumidas pelo Executivo madeirense, sobretudo à mesa das negociações dos fundos da União Europeia. A taxa de pobreza elevada das mais altas do país não se coaduna com os números do crescimento económico que nos apresentam. Mas crescimento económico para quem? Vivemos numa região onde mais facilmente se culpa o Governo da República do que a incompetência de 48 anos de governação do Partido Único, que é incapaz de satisfazer as reais necessidades da região e da sua população. 48 anos de um regime político de Partido Único serviu para betonizar o nosso património natural, massificar o turismo, empobrecer a população, alimentar a corrupção e os monopólios que sustentam o regime e ditam as regras económicas de uma região pobre, feita para inglês ver, como se diz na Madeira. A população do Arquipélago da Madeira é conhecida pelas revoltas populares, pela coragem individual. Cada ação, cada palavra ecoa como um grito de liberdade contra a opressão. Estamos há quase meio século enfrentando o jugo de um Governo que procura subjegar os nossos direitos, a nossa dignidade, manipular a nossa autonomia e silenciar as vozes de quem denuncia as práticas do Governo Regional da Madeira nestes últimos 48 anos. Não estamos condenados a nos curvarmos ao domínio tirânico. Precisamos resistir com coragem e determinação. Sabemos que o medo e a perseguição política são realidades transversais aos partidos que a democracia e a autonomia pariram. Muitos madeirenses e porto-santenses sentem e aspiram por uma mudança profunda, apesar da mordaça da direita e do barão Albuquerque e companhia. É necessário um 25 de Abril na região autónoma da Madeira. O regime está podre, mas não irá cair por si, porque está sustentado numa ampla rede de favores e clientismo. É perante esta realidade que a candidatura do LIVRE, às próximas eleições regionais, já no dia 26 de maio, se assume como um forte sinal de esperança para o arquipélago da região autónoma da Madeira. Obrigada. São já muitas. São já muitas as manifestações de apoio à candidatura do LIVRE. muitas, demasiadas, que apesar de se assumirem a mim, pedem sigilo. Inclusive pedem desculpa. Desculpa por não poder publicamente assumir o meu apoio. Mas garantem não só o voto, como o voto dos seus próximos. E isto já é trabalhar nas gerações futuras. Aperta, aperta-me o coração ouvir isto. De quem manifesta uma tremenda vontade de agir por uma alternativa e, simultaneamente, tem medo de perder o emprego se publicamente o assumir. Assumir que se apoia uma candidatura do LIVRE é também perder o emprego. Também perder outros benefícios que o governo vai habituando à população. Esta é a realidade na sociedade do arquipélago da Madeira. Outros, felizmente, vão perdendo o medo e assumem connosco este combate eleitoral e manifestam publicamente o apoio à nossa candidatura. O LIVRE está a caminho de um grande resultado eleitoral. E se se estrear com a representação parlamentar no Parlamento Regional e assim fizer história, mais uma vez, tenhamos confiança. Tenhamos confiança. Tenham confiança em mim. Sejamos a esperança. Só o LIVRE pode assumir a alternativa política na região autónoma da Madeira. Obrigada. Força LIVRE! Propagirlos! O CONSIG schools! A!」 A! 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 Obrigado.